Quanto tempo nessa guerra, soldado? Tanto tempo que eu já virei general. Que guerra? Tu tá se referindo em que guerra? É essa aí. É essa que eu vivo todo dia aqui. Essa guerra aí. Tu vive na guerra? É. Tu vai ver a guerra. Mestre dos mestres, qual o seu conselho em relação a casamento? Casamento é bom. O dos outros, né? O teu não é bom não? É bom dos outros. Você vai e come de graça. O teu não é bom não? O dos outros é bom. Tu tá falando de coisa que não tem nada a ver. Mestre, minha mulher reclama que faço extra dia de sexta e sábado. À noite. O que fazer? Rapaz, você tá trabalhando. À noite no CBR. Tu quer defender o que aí, véi? Tu ia falar o quê? O cara é entregador do delivery, véi. Ele entrega as coisas. Delivery do CBR. Até parece que ele também. O boneco meu sogro quer me dar uns bois e uns terrenos pra casar com a filha dele. Será que é um golpe? Rapaz, não tem uma irmã não? Essa menina não tem uma irmã não? Por que cai, seu palhaço? A gente é pro amigo meu. Arruma uma irmã aí, véi. Grande mestre, dizem que cada um tem a guerra que merece. Você se considera o Rambo? Eu acho que o Rambo não tá nem perto desse nível aqui. Tô caiu. Porque enfrentar... Essa é lá... Essa é o quê? É nada. Inigualável e majestoso boneco. Verdade é que tu tá vendendo a cama, mas só faz negócio com mulher não, pô. Eu comprei um guarda-roupa e uma cama. Aí eu paguei o guarda-roupa à vista e a mulher me deu 30 dias na cama. O quê? O quê? Hã? O prazo, né? Mestre, tenho namorada, mas conheci uma coroa rica. O que eu faço? Casa com uma coroa rica. Eu sou a favor do casamento. Sempre mando as pessoas se pagam. Se tu achar uma coroa tu fica com ela, é Caio. É Caio. Grande Mestre boneco, se você descobrir que Carla te traiu, o que você disse para ela? Espera aqui. Espera aqui. Estamos quites. É quites. Aqui por cima da tua cara. Viu? Sem graça. Eu não gostei nada. Boneco, por que Carla não gosta de ouvir a verdade? Porque mulher é assim, velho. Que verdade? Mulher não gosta de ouvir a verdade. Mas fale qual é a verdade. Eu estou falando uma verdade agora e tu está procurando uma confusão. Não. Mulher é desse jeito. Não tem jeito não. Qualquer... Mestre, cavalo amarrado também. Basta? Com certeza, né? O bichinho vai ficar... O que é que ele está falando? Um cavalo. Cavalo. E para que tu está falando assim? Porque tu está atrás de onda. O cavalo não aguenta ver passar um negocinho verde que ele... Apá. Come. Só vale dizer sim ou não. Ela já sabe da outra? Sim ou não? Fala, responde. Sim ou não? Ele falou que só vale dizer sim ou não. Estou dizendo sim ou não. Tu está de gracinha, né? Tu está de gracinha. Tu está de gracinha. Todo mundo acha que sou raparigueiro, porém eu nunca traí, está vendo aí? Por que tu vai dizer? Parece que é becha. Rapaz, o cara está se abrindo aqui com a gente. Não tem nada de ser errado, não. Os errados. Por que os errados? Tu sabe quem é. Tu nem conhece. Errado. É do meu grupo de amizades. É? Dá uma dica aí mestre dos mestres, como tirar a marca de batom de forma eficaz. Nesse final de semana deu ruim. Gelo porra. Limão. Vai com o limão. Bota a rodelinha de... Limão. Por que tu sabe disso? Tu já fez isso? Pô velho, eu já te expliquei. Mestre boneco, como você faz para dar presente a Carla? Ah, tem as lojas que é sócia dela, né? Aí tem a sociedade dela que dá tudo certo. Hã? O que? As lojas que é sócia. Oxa. Vou procurar saber desconto dentro de nada que tu está falando aí. Mestre, ela marcou o casamento dia dois dos dez. Vem ser padrinho, salve Deus. É mais. Eu não gosto de testemunhar coisa ruim não, véi. Uh, para de ficar falando essas coisas. Se fosse uma festa, um negócio... Que nada, vai... Agora... Você trocaria a Carla em um chevette? Pô, um chevette, véi. Dor de cabeça por dor de cabeça. Antes é que eu já... Tu me trocaria por quem? E por um... Carro! Em qualquer carrinho, né? Doando... Fiquei com a irmã gêmea da minha namorada. Por que... Tu não fala? Às vezes o cara se confundiu apenas. Só se confundiu. Até parece que a pessoa não conhece quem é essa namorada. É gêmea, gêmea. Se tu tivesse uma irmã gêmea, eu podia pegar... Inoxidável, mestre. Tem como ser casada e ser feliz? Lógico. Lógico. Viu? Agora sem ter outra. Eu acho assim, né? A pessoa também não pode querer tudo, né? Só tem que escolher o que é que ela quer, né? Minha namorada só fala em casamento. E agora... Largue. Oxe lá. Ele já pensou? Pegar a pessoa... Casamento, 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 casamento. Oxe, pessoal. Larga logo, pô. Ele fala tanto e ele que me pediu. Minha velha prosa... Eu te pedi em casamento? Eu sou casado, mas tenho duas namoradas na rua. Tome vergonha na sua cara. É. Tome vergonha na sua cara. Alugue uma casa, pelo menos. Oxe. Osadia, cara. O cara tá com as meninas na rua, véi. Olha.